Reza junto com o Padre Marcos e Nossa Senhora, eu vou me ajoelhar, convido você a colocar agora a tua vida e a vida dos teus, junto com a mãe, com fé meu irmão, minha irmã, faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, pela fé, segure nas mãos de Nossa Senhora agora, isso, pela sua fé, nas mãos da mãe, junto com o Padre Marcos, nós veremos a vitória de Deus. Jesus, repete o compadre, eu verei a vitória do meu Senhor, hoje, na minha vida e na vida dos meus, Senhor Todo-Poderoso, peço junto com a tua mãe Maria, diante do teu trono, pela cura e pela libertação desta pessoa, Senhor. Eu creio, eu creio, Jesus, eu creio que o Senhor, tudo podes, e eu entrego no teu coração, Jesus, a saúde da minha mãe. Coloque a sua mãe, que os médicos sejam iluminados pelo teu Espírito, Senhor, e eu creio que a tua vitória já está acontecendo. Ó Maria, minha mãe, coloco aqui, a tua poderosa intercessão, sobre esta necessidade da minha vida. Mãe Maria, leva ao teu filho, esse clamor que coloco. Coloca a sua intenção agora, minha irmã, com fé, junto com Nossa Senhora, junto com a mãe, com a rainha. O Senhor deixou ela junto conosco, porque muitas vezes nós não sabemos como pedir. Recorra agora, junto com o Padre, a Nossa Senhora, diante desta doença que chegou, diante desse medo que você está em relação à sua mãe, ou à circunstância que você está trazendo. Termina, compadre, com fé.